TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, as inscrições para o vestibular de verão da Univates devem ser realizadas até o dia 25 de novembro. A prova ocorre no dia 1º de dezembro. O centro universitário oferece vagas em 40 cursos. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão da Univates. A inscrição pode ser feita até o dia 25 pela internet até as 23 horas e 59 minutos ou no atendimento ao aluno no prédio 9 até as 22 e 30. A prova ocorre no dia 1º de dezembro. A prova vai ser dia 1º de dezembro, novamente à tarde, o que tem dado certo. Os vestibulandos não têm mais chegado após o horário limite. Às 13 horas e 30 minutos, às 18 horas e 30 minutos e pedimos que venham com antecedência, pelo menos meia hora de antecedência, que já deixem os documentos separadinhos no dia anterior. É só um documento de identidade, o comprovante de pagamento, que é o comprovante de inscrição. Duas canetas de cor azul ou preta, lápis e borracha é o que realmente precisa. E de preferência já venha sabendo a sala onde vai prestar o seu vestibular. A expectativa é de ter mais de 2.500 inscrições nos 40 cursos oferecidos. São direito, arquitetura, engenharia civil, administração, são os quatro da ponta de frente. Mas temos também muito bem procurados os cursos da área da saúde, biomedicina, psicologia, enfermagem, o curso de ciências contábeis, são os cursos da linha de frente. Mas o que nos deixa muito contentes é que há uma distribuição muito boa das vagas entre todos os cursos, o que é muito importante. Não adiantaria termos mil alunos num curso e os outros 1.500 serem distribuídos entre os cursos restantes. Então isso sempre é muito bom, é muito positivo, porque a acessibilidade dos jovens ao ensino superior, dessa forma, é bem maior. A novidade para esse ano é o curso de gastronomia. Começamos pela novidade, então, que é o curso superior de tecnologia em gastronomia, que realmente está sendo bem procurado. É um curso totalmente diferente, diferenciado. A Univates já oferecia o curso de gastronomia gaúcha, de um total de 320 horas. Agora, esse curso de tecnólogo, ele é de 1.780 horas. É um curso bem completo, abrangendo as mais diferentes áreas da gastronomia. Mais informações pelo site www.univates.br.vestibular Organizações comprometidas com a responsabilidade socioambiental foram premiadas em evento realizado pela Assembleia Legislativa Gaúcha no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre. Entre as 213 inscritas, aquelas com maior pontuação em cada uma das dez categorias, recebeu o troféu Responsabilidade Social Destaque RS. No segmento Sociedades Cooperativas, a vencedora foi a Unimed Vales do Taquari Rio Pardo. O troféu foi entregue ao presidente da cooperativa, o médico Carlos Antônio da Luz Rec. Esse cãozinho precisa de um lar. O nome dele é Pepe. Tem tamanho médio para pequeno. Muito dócil, carinhoso e querido. Os interessados devem ligar para o telefone 9323 4301 ou enviar e-mail para apasfa.rs.gmail.com. Agora você acompanha o quadro Amnésias com o professor João Timóteo. Oi pessoal, hoje no Amnésias vamos continuar falando um pouco sobre punições. Na semana passada, no meu comentário, falei a respeito da utilização de presos irrecuperáveis em experimentações científicas e na questão da doação de órgãos, serem entregues à doação de órgãos. Isso devido ao fato de corpos humanos serem extremamente caros. E de todos nós sabermos que existe um comércio clandestino de órgãos, pele, rim, sangue, tanto em jornais quanto em internet. São peças humanas que custam alguns milhares de reais. Bom, eu acho que isso seria uma forma eficaz, extremamente eficaz, também de coibir o crime. Eu acho que seria bastante diferente se criminosos soubessem que seriam colocados para experimentos de forma quase cruel ou que seriam esfolados vivos para serem entregues seus órgãos a quem precisa. A outra possibilidade também, e que não defendi na semana que se passou, é transformar as prisões em empresas. Uma das questões do depósito dessas pessoas dentro do sistema prisional é que eles não geram nenhum tipo de renda. Nós poderíamos criar também, uma outra possibilidade, era criar enormes prisões em empresas, aonde se produziria veneno, se beneficiaria substâncias tóxicas ou radioativas, se trabalharia com amianto, que são produtos necessários à sociedade humana, mas que são extremamente perigosos à questão da vida e da saúde. Eu tenho certeza que muitas pessoas que cometem crimes pensariam duas ou três vezes em entrar para o mundo do crime imaginando que poderiam acabar dentro de fábricas tóxicas ou sendo retalhados para os seus órgãos serem utilizados. É um pouco cruel, mas é verdadeiro. Gostaria de lembrar que o flagelo público que foi utilizado durante séculos na sociedade sempre teve um impacto positivo. As pessoas verem os outros sendo enforcados muitas vezes foi uma forma pedagógica de compreender o custo do crime. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Obrigada, João. E até a próxima semana. Veja a seguir. O Jornal ou o Informativo vai sortear um ingresso para camarote do show da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado Restaurante e pizzaria Almoço ao meio-dia Lanches variados Quicão Lanches Gostoso é ter este sabor Cada pessoa tem sua história A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe Então escolheu o Senac A maior rede de cursos técnicos à distância do Estado Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego Cada pessoa tem sua história Mas com o curso técnico do Senac a sua pode ficar bem mais legal Um curso técnico do Senac muda a sua vida Graça e Veículos Aqui você encontra as melhores marcas Os melhores preços E uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri